Mamãe, ele tá fazendo bagunça. Não. Tá botando muito açuca. Você não falou que dói o dente? Vamos brindar a todo mundo? Vamos, a gente vai brindar a quê? Ao neném. É o neném. Que delícia. Sério, tá muito bom isso. Não tá? Eu adoro o queijo. Esse aqui vem do lado da França. Foi? Queijo suíço. A colher vai mexer assim. Vou colocar açúcar. Amiga, pode trazer o açúcar? Eu vou buscar, tá? Vou experimentar. Um, dois, três. Um, três, dois, um. Um, três, quatro, cinco. Ó, se você quiser chá, tá bom. Vamos colocar um chá pra Roque? Uhum. Vou colocar açúcar dela, tá bom? Tá. Eu quero duas colheres. Duas colheres? Não. Porque só uma, não é mãe? É que faz mal, Roque. Se a gente comer muito açúcar, o dentinho fica cheio de carne. E fica buracado. Fica. Vamos fazer um brinde às três? Uhum. Tomei tudo. Tá muito saboroso o seu suco. Do que é? De laranja com ovo. Vou pôr uma colherzinha de açúcar. Quer mais um pouquinho ou Roque? Eu quero. Roque tá uma delícia. Todo mundo guarda a colher na bandeja. Como foi a semana da criança na escola? Legal. E você, Roque? A minha foi legal. Eu tive um monte de atividades. Eu tive pola-pola. Eu também tive. Teve? Mãe, acho que acabou o suco. Vai lá pegar mais suco, tá bom? Tá bom, vou buscar. Roque, quer que eu dou na sua boquinha? Eu quero. Pera aqui. Devagar. Tá bom. Eu sei que é espargar. Tonto. No, no, no. Pronto. Um colho. Colho? E um caçambuco. Um guardanapo. Esse aqui é o guardanapo. Que delícia de piquenique, mamãe. Só faltou a Olivia, que ela tá na escola hoje. É. Porque hoje não tem escola, né? E ela faltou hoje. Quer mais um pouquinho? Eu quero, obrigada. Tá bom, mamãe. Vamos, Brinda? Vamos. Todo mundo. Rock. Papai. E aí. É o neném. É o neném. É o neném. Ai, que delícia. Alguém quer mais suco? Eu quero. Quer um pouquinho de açúcar ou não quer? Um pouquinho eu quero. Uma colher. Tá bom. Pronto. Lu, você é muito gentil. Vou colocar o açúcar primeiro. Estourar um pouquinho pra ficar tranquilo. Mamãe, você tá fazendo bagunça. Não. Tá cortando muito açúcar. Você não falou que dói o dente? Eu tenho uma amiga na escola que o dente dela caiu. Sabia. Porque ela comeu muito chocolate, açúcar e não escovou o dente. O dente dela caiu. Mamãe, tá um buraco. Eu queria um pedaço de queijo. Quer? Quero. Quer mais um pouquinho, Rock? Quero. Não, quero mais um pouquinho. Só um pouquinho de suco ou açúcar? Não, queijo. Queijo? Queijo você já comeu. Só mais um pouquinho. De açúcar? De suco. Cuidado, mamãe, com a minha roupa. Tá bom, mamãe. Amiga, a sua filha dá trabalho pra ir pra escola? Não. Ela chora pra entrar? Não. Como é que faz? Choro às vezes. É? Não é Rock? É, eu choro pra entrar no portão. Uhum. Quantas filhas você tem? Oito, dez, oito, dez. Oito filhas? E qual a idade delas? Oito anos a dez. Eu tenho oito anos a dez. Ela tem dez anos, Lu. Ela tem oito a dez. Oito a dez. E você? Quatro. Muito? Que delícia. Mamãe, eu posso comer açúcar? Só um pouquinho, tá bom, filha? Tá bom, filha? Mamãe, me virou comer açúcar, eu acredito. Bom demais. Essa minha mãe é boa demais. Que delícia. Aqui, aqui o papai tomou tudo. Hum. Eu vou colocar a mesa um pouquinho de açúcar. Mamãe, eu posso descer da mesa? Não. Descer da mesa é feio, filho. Não. Nem colocar o pé da mesa assim, não. É isso que eu ia perguntar se eu posso pôr o pé. Não. Por que que não pode pôr o pé? Porque não. É feio? É feio. Pera aí, eu vou pegar o meu banquinho. Já volto. Tá bom. Eu vou comer o queijo da minha mãe. Aqui, eu ouvi você falar que ia comer o meu queijo. É isso mesmo? Não, mamãe. Foi isso não. Tava só pensando. Não. Já sei o que você tá tramando. Você sabe? Sei. Por que queijo? Você mordeu este queijo. Foi. É que tava tão bonito. Só sei muito o que o bebê. Pode ser. O bebê é muito baixo. Já começa a chorar. Ele quer muito leitinho. Só que não quer mais leitinho. É um pontinho. É um pontinho. De um pontinho do outro pontinho. Você inventou essa, não foi não? Não. Não conheço. Lembra que era que eu contava quando você era bebê? Lembro. Essa música. Lembra dessa música? Roque, eu ouvi você comer açúcar. É mãe, só um pouquinho. Besteira, besteira. Não, não. Não. Besteira, mamãe. Não pode comer açúcar. Que besteira. Mãe, eu quero fazer xixi. Porque é essa do suco? É, eu tomei muito suco. Tá bom, vem aqui. Me leva. Me leva. Pronto, filha. Ela fez xixi na mangueira. Na mangueira. Não foi, filha? Foi. Tá muito divertido. Lu, eu comi todos os queijinhos. Ó, tava muito gostoso. Quer um pouquinho mais? Só um. Dois, seis. Obrigada. Cuidado pra não molhar o queijo no suco, tá bom? Quer queijinho ou Roque? Quero. Eu nunca me canso de queijo. Eu amo queijo. Já que a gente tomou todo o chá, a gente vai lavar a louça. Ai, eu te ajudo, mamãe. Vou jogar esse aqui no lixo. No lixo. Pronto, já joguei no lixo. Aham, saiu de novo. Era só o que me faltava. Sair. Sobrou pra mim a louça. Ela prometeu pra mim me ajudar. Vou dar um cachecu nela. Ai, quanta louça. Eu tomo muito dessa louça. Isso, abre um pouquinho. Isso. Lapa louça lapa louça. Lapa louça. Lava 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 Ui! Eu vou levar a roça, roça, lavar, lavar, passar um pouquinho de água na esponja e fazer espuminha. Depois eu vou ser shampoo. Agora só falta a outra, molha um pouco e coloca espuma. Crianças, hoje tem sua mãe na cozinha. Mamãe! Lá vem essa roça de novo!